Eu sou você, é mais do que eu, pedi pra Deus agora eu, não sei o que é, eu sei em você, eu costumei, mas não me jovem, vou, 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 quero me destruir, pode até tentar, sugiro que eu pensei a mim, pois não vão me calar, só quero me destruir, pode até tentar, sugiro que eu pensei a mim, pois não vão me calar, eu, vou, 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 vou. O que batalha vai tremer no vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Eu sou que é o cara, mas não é bem assim Agora a barba a pouco vai correr atrás de mim Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Você é um perigo E a vontade de correr Se fosse um jogo Eu deixo meu lugar a perder Quero apostar Você não vai ter minha sorte de mudar Se eu voltar eu vou acreditar Se eu voltar eu vou acreditar Se eu voltar eu vou acreditar Apoixar, você vai ter minha sorte mudar Seu contato eu vou acreditar